Renatinho do Forró O som da pisadinha é a nova sensação Salão está lotado e a galera reclamando Tem gente que tá saindo, tem gente que tá entrando Assim não vai não, assim não vai não 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 Assim não vai não Eita, tá roda bom! Ui, docinho! É o som da pisadinha, é verdade meu patrão Gostoso de dançar com as perigate no salão É o som da pisadinha, é verdade meu patrão É gostoso de dançar com as perigate no salão O som está ruim, não tem outra opção Já comprei o meu ingresso na entrada do salão Assim não vai não, assim não vai não 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 Eita! É mix, produção e cerveja Avelcides.com.br Abração pra galera, marcando presença e curtindo o borró É tocando o hip-hop, flag, reggae e vaneirão O som da pisadinha é a nova sensação Já tocando o hip-hop, flag, reggae e vaneirão É o som da pisadinha, é a nova sensação Salão está lotado e a galera reclamando Tem gente que tá saindo, tem gente que tá entrando Assim não vai não, assim não vai não Assim não vai não, assim não vai não Não, não Assim não vai não É o som da pisadinha, é a verdade meu patrão É o som da pisadinha, é a verdade meu patrão É gostoso de dançar com as periquete no salão O som está ruim, não tem outra opção Já comprei o meu ingresso na entrada do salão Assim não vai não, assim não vai não 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 Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu estou aqui Não, 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 não Aqui nos meus braço Quero você Sempre estou aqui Não, 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 não Pra conquistar seu coração Não, 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 não Agora eu vou pegar você Oh, 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 oh Não adianta se esquivar, não adianta se esconder Porque agora eu vou pegar você Não adianta se esquivar, não adianta se esconder Porque agora eu vou pegar você Eu te falei desde o começo para não ficar me olhando Quem mandou você ficar me provocando Eu te falei desde o começo para não ficar me olhando Quem mandou você ficar me provocando Agora aguenta, eu vou sem dó Tempo esgotado, eu vou pra cima agora é ó Agora aguenta, eu vou sem dó Tempo esgotado, eu vou pra cima agora é ó Ó, 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 ó Tempo esgotado, eu vou pra cima agora é ó Ó, 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 ó Tempo esgotado, eu vou pra cima agora é ó Ó, 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 ó Tempo esgotado, é Renatinho do porró Agora é ó Eita, que é bom demais Eita, que é bom demais Renatinho do porró, o primo em São Paulo Olha o sucesso aí Tô no sorinhão com a galera É dessa maneira que sou o todinho dela Tô no sorinhão com a galera É dessa maneira que sou o todinho dela Renatinho do porró, se ligar Bora balançar, bora balançar Já chegou o fim de semana, saiu pra balada Balança, balança, chamega, chamega Chega o fim de semana, saiu pra balada Balança, balança, chamega, chamega Chega o sabadão que eu me encontro com a galera Eu fico de bombeira, fico de pilera Chega o sabadão que eu me encontro com a galera Eu fico de bombeira, eu fico de pilera Tô no sorinhão com a galera É dessa maneira que sou o todinho dela É dessa maneira que sou o todinho dela Já chegou o fim de semana, saiu pra balada Balança, balança, chamega, chamega Chega o fim de semana, saiu pra balada Balança, balança, chamega, chamega Chega o sabadão que eu me encontro com a galera Eu fico de bombeira, fico de pilera Chega o sabadão que eu me encontro com a galera Eu fico de bombeira, eu fico de pilera Tô no sorinhão com a galera É dessa maneira que sou o todinho dela Tô no sorinhão com a galera É dessa maneira que sou o todinho dela Tô no sorinhão com a galera É dessa maneira que sou o todinho dela Tô no sorinhão com a galera É dessa maneira que sou o todinho dela A vela tirou do porró Dá uma seladinha, vou te dar uma seladinha A onda do momento é dizer vamos selar Dá uma seladinha, vou te dar uma seladinha A onda do momento é beijinho na boca Relativo e porró suica Chama que é sucesso, ei! É a nova seladinha Você vai aprender e eu vou te ensinar A onda do momento é beijinho na boca Você vai aprender e eu vou te ensinar A onda do momento é dizer vamos selar Dá uma olhadinha pra você se apaixonar Falou no seu ouvido, gatinha, vamos dançar Pedi uma dança nova e quero te ensinar Nessa olhadinha nós dois vamos ficar Beijinho, beijar Selinho na boca Dá uma seladinha, vou te dar uma seladinha A onda do momento é dizer vamos selar Dá uma seladinha, vem me dar uma seladinha A onda do momento é beijinho na boca Dá uma seladinha, vou te dar uma seladinha A onda do momento é dizer vamos selar Dá uma seladinha, vou te dar uma seladinha A onda do momento é beijinho na boca Olha a pegada, olha o suigão É o mais suigado da Bahia Oi, docinho Você vai aprender e eu vou te ensinar A onda do momento é beijinho na boca Você vai aprender e eu vou te ensinar A onda do momento é dizer vamos selar Dou uma olhadinha pra você se apaixonar Falou no seu ouvido gatinha, vamos dançar Pedi uma dança nova e quero te ensinar Nessa olhadinha nós dois vamos ficar Beijinho, beijar, selinho na boca Dá uma seladinha, vou te dar uma seladinha A onda do momento é dizer vamos selar Dá uma seladinha, vou te dar uma seladinha A onda do momento é beijinho na boca Dá uma seladinha, vou te dar uma seladinha A onda do momento é dizer vamos selar Dá uma seladinha, vou te dar uma seladinha A onda do momento é beijinho na boca Ele é do tipo homem safado, mas me conquistou Já acha ser um mulherengo, mas me deu valor Já acha ser um mulherengo, mas me deu valor Só me fazer, mas me gostoso, me deixa no chão Agora estou apaixonada, cheia de paixão Tô nem aí, tô com você pro que der e vier Com mim na minha vida, quero ser tua mulher Me derreto por você, me desmancho de paixão Não vivo sem você, não me diga não Me derreto por você, me desmancho de paixão Não vivo sem você, não me diga não Não me diga não, não me diga não Com mim na minha vida, quero ser sua paixão Não me diga não, não me diga não Com mim na minha vida, quero ser sua paixão Não me diga não, não me diga não Com mim na minha vida, quero ser sua paixão Não me diga não, não me diga não Homem da minha vida, quero ser a sua paixão Avelcides.com.br Ele é do tipo homem safado, mas me conquistou Pra achar ser um mulherinho, mas me deu valor Ele é do tipo homem safado, mas me conquistou Pra achar ser um mulherinho, mas me deu valor Sabe fazer, mas me gostou, se eu me deixar no chão Agora estou apaixonada, cheia de paixão Tô nem aí, tô com você pro que der e vier Homem da minha vida, quero ser sua mulher Tô nem aí, tô com você pro que der e vier Homem da minha vida, quero ser sua mulher Me derretou por você, me desmancho de paixão Não vivo sem você, não me diga não Me derretou por você, me desmancho de paixão Não vivo sem você, não me diga não Não me diga não, não me diga não Homem da minha vida, quero ser sua paixão Não me diga não, não me diga não Homem na minha vida quero ser sua paixão Não me diga não, não me diga não Homem na minha vida quero se sua paixão Não me diga não, não me diga não É show, é charuru, é show, é charuru Isso é o som da swinga É show, é charuru, é show, é charuru Vamos embora, embora balançar Bora swingão Olha que eu sei você tá ali, quero ver você mexer Som da Zwinga, bota pra descer Você, você tá aí, quero ver você mexer Som da Zwinga, bota pra descer Todo mundo se balança quando escuta esse som Swing quando toca, é show, é chororo Todo mundo se balança quando escuta esse som Swing quando toca, é show, é chororo É show, é chororo, é show, é chororo É, tinha o Zwinga, é show, é chororo, é show, é chororo Simbora, bota pra lançar, é show, é chororo, é show, é chororo Esse é o som da Zwinga, é show, é chororo, é show, é chororo Você bora, bora, balançar Vem docinho, vem minha intenção Olha que eu sei você tá aí, quero ver você mexer Ronda sua engarra, bota pra descer Todo mundo se balança quando escuta esse som Todo mundo se balança quando escuta esse som Ronda sua engarra, bota pra descer Ronda sua engarra, bota pra descer É show, é show, é show, é show E vai fazer você dançar É show, é show, é show, é show Isso é o som da swinga, é show, é show, é show Ronda sua engarra, bota pra descer Ronda sua engarra, bota pra descer Ronda sua engarra, bota pra descer Você falou que era fiel, não consegui entender Você jurava amor, jurava paixão Pode ficar no seu montinho que eu fico no meu mundão Ronda sua engarra, bota pra descer Você falou que era fiel, não consegui entender Você tinha outro, fui o último a saber Seja feliz com ele, não quero mais sofrer Vou procurar outra mina que não seja igual a você Você jurava amor, jurava paixão Não te quero mais, não te quero não Você jurava amor, jurava paixão Pode ficar no seu montinho que eu fico no meu mundão Você jurava amor, jurava paixão Não te quero mais, não te quero não Você jurava amor, jurava paixão Pode ficar no seu montinho que eu fico no meu mundão Você jurava amor, jurava paixão Pode ficar no seu montinho que eu fico no meu mundão Bora swinga, solta a metaleira meu patrão É ele que chama É ele que chama Olha que quando eu tô em casa você vem me reclamar Quando eu tô na rua você manda me buscar Não sei entender o que é que você quer Quer se lembrar de mim ou quer ser minha mulher Quando eu tô em casa você vem me reclamar Quando eu tô na rua você manda me buscar Você entender o que é que você quer Quer se lembrar de mim ou quer ser minha mulher Você é meu tudo, você é minha paixão Não reclame assim, não brigue comigo não Você é meu tudo, você é minha paixão Não reclame assim, não brigue comigo não Não brigue comigo não, não brigue comigo não Se tu brigar comigo eu vou sair, não volto não Não brigue comigo não, não brigue comigo não Se tu brigar comigo eu vou sair, não volto não Não brigue comigo não, não, comigo não Não briga comigo, eu vou sair e não volto não Não briga comigo não, não briga comigo não Não briga comigo, eu vou sair na curtição Ô mulher doido Olha que quando eu tô em casa você vem me reclamar Quando eu tô na rua você manda me buscar Não sei entender o que é que você quer Se livrar de mim ou quer ser minha mulher Quando eu tô em casa você vem me reclamar Quando eu tô na rua você manda me buscar Não sei entender o que é que você quer Se livrar de mim ou quer ser minha mulher Você é meu tudo, você é minha paixão Não reclame assim e não brigue comigo não Você é meu tudo, você é minha paixão Não reclame assim e não brigue comigo não Não brigue comigo não, não brigue comigo não Se tu brigar comigo eu vou sair e não volto não Não brigue comigo não, não brigue comigo não Se tu brigar comigo eu vou sair e não volto não Não brigue comigo não, não, não brigue não Se tu brigar comigo eu vou sair e não volto não Não briga comigo não, não briga comigo não Se tu brigar comigo eu vou cair no suingão Bora suiga! Renatinho do Forró Já virou moda, vai estourar aqui no Brasil Renatinho do Forró, coração bate a mil E é gostoso e eu vou te ensinar Meu amor não tem segredo, a onda agora é selar Já virou moda, vai estourar aqui no Brasil Tá na tela da TV e o coração bate a mil E é gostoso e eu vou te ensinar Meu amor não tem segredo, a onda agora é selar Sela atista e jogador, eu tô na fita Sou selador, selador, selatriz Sela quem for, o importante é ter de vis E selar, selar de novo, porque, porque é gostoso E selar, selar de novo, é de vis e vai de novo E selar, selar de novo, porque, porque é gostoso E selar, selar de novo, é de vis e vai de novo Já virou moda, vai estourar aqui no Brasil Renatinho do Forró, coração bate a mil E é gostoso e eu vou te ensinar Meu amor não tem segredo, a onda agora é selar Já virou moda, vai estourar aqui no Brasil Tá na tela da TV e o coração bate a mil E é gostoso e eu vou te ensinar Meu amor não tem segredo, meu amor não tem segredo, a onda agora é selar Sela artista e jogador, eu tô na fita Sou selador, selador, selatriz Sela quem for, o importante é ter de vis E selar, selar de novo, porque, porque é gostoso E selar, selar de novo, é de vis e vai de novo E selar, selar de novo, porque, porque é gostoso E selar, selar de novo, é de vis e vai de novo E selar, selar de novo, porque, porque é gostoso E selar, selar de novo, é de vis e vai de novo E selar, selar de novo, porque, porque é gostoso E selar, selar de novo, é de vis e vai de novo Você promete pra mim, prometo pra você E não vai me deixar Não quero te perder Eu te dou meu carinho, te dou meu amor Te dou a minha vida Faça o que preciso for Eu faço tudo, me dedico pra você Não quero te perder Você é minha vida Eu faço tudo, me dedico pra você Não quero te perder Você é minha vida Você me prometeu, mas não cumpriu Aguou meu coração Você sempre fingiu Não tive o seu carinho, não tive o seu amor Nunca na minha vida Você me deu valor Eu fiz de tudo, me dedico pra você Eu fiz de tudo, me dedico pra você Você vai me perder Não quero mais Eu fiz de tudo, me dedico pra você Eu fiz de tudo, me dedico pra você Eu fiz de tudo, me dedico pra você